Esses dias eu estava navegando no YouTube, até que eu me deparei com o canal do Luizinho E notei que ele joga muito, faz gol até de bicicleta Só que notei uma coisa, ele não tinha um goleiro no time dele E eu pensei, será que eu posso ser esse goleiro? Então falei com ele e saí de São Paulo e fui até a cidade dele, Belo Horizonte E pedi para fazer uma peneira no canal dele Bom galera, cheguei aqui, vim de longe, vim de São Paulo, tô aqui em BH E eu quero muito entrar para a tropa do raio, que é o time do Luizinho Então eu vim até aqui para pedir para ele se eu posso fazer uma peneira Bom, estamos aqui no campo dele Goleiro de capacete? Luizinho! Caramba, você veio mesmo? Cara, eu cheguei aqui, você já está dando bicicleta? Ainda está com o uniforme da tropa do raio, gostei de ver esse uniforme Eu já cheguei uniformizado porque eu quero a chance de entrar na tropa do raio Fiquei sabendo que você está sem goleiro e eu quero tentar ser o seu goleiro Beleza, mano, realmente eu quero muito ter um goleiro Ainda mais você, que eu já vi seus vídeos Vi que você cata demais Não é assim para chegar aqui na tropa do raio não, hein Esse vídeo tem que bater pelo menos 10 mil likes Para você poder fazer parte da tropa do raio Então vai galera, por favor, me ajuda aí e já deixa o like nesse vídeo Bom, era brincadeira, você só tem que defender, mano Mas deixa o like Primeiro desafio vai ser 3 chutes de bola parada, média distância Primeiro o Luizinho e depois o Iago Eu começo! Caramba, meu primeiro chute, eu acertei a GoPro Tem até que ver se eu não quebrei ela Caramba, mano, eu já quebrei o tripé do goleiro de capacete, olha só Quebrou Caramba, foi mal o goleiro de capacete? Caramba, galera, e acabei de ver que o tripé era da GoPro, mano E eu consegui quebrar ele com esse chute forte, meu GoPro, manda mais um aí fazendo favor Porque esse tripé é muito bom, ajuda muita gente nas gravações Bom, logo no primeiro chute já foi gol do Luizinho Eu devia ter defendido Mas agora coloquei a câmera no peito E agora a gente não pode mais tomar gol Porque eu quero muito entrar para a tropa do raio Bom, agora sim, segundo chute Tomara que dessa vez eu não quebre nada Meu segundo chute eu isolei a bola para fora do campo Bom, já que a bola foi para fora do campo, bora de novo E agora eu só tenho mais um chute Quero ver, capa A pancada da tropa do raio é indefensável Bom, chute do Luizinho está muito bom Mas agora vamos ver o do Iago, do Iago eu me garanto Você se garante, né goleiro de capacete? Vamos ver Como a gente perdeu uma bola, agora vai ser essa pequena aqui Vai ser bem mais difícil para ele defender Olha só a diferença de tamanho entre as duas Iagueira 7, se preparando para a cobrança Vai lá, Iagueira Ó, preparou Bateu e... Para fora Segunda tentativa, vamos lá, Iagueira Mano Defendeu, capaça Defesa Sei que a bola pequena seria difícil, mas consegui defender É galera, o goleiro de capacete é um dos goleiros mais ágeis que eu já vi Mas na terceira tentativa não vai ter moleza não Vai lá, Iagueira, quero ver gol, hein Quero ver gol, hein Nossa Nossa É sempre o ponto fraco dos grandes goleiros Mas ficou 2x1 para mim, você só fez um gol É, mandou bem goleirão Bom, eu sou muito bom no chute, quem acompanha meu canal sabe disso Mas eu acho que eu vou tentar uma estratégia diferente Eu vou bater mais de longe Para ele não ter chance de pegar Coloquei até uma GoPro na cabeça E vamos ver se eu consigo fazer esse gol Viu o goleiro adiantado, tentei cavar, mas perdi Bora fazer mais Não, mano, que vacilo Fiz a parede, fechei o espaço dele e não teve como ele fazer o gol Pelo visto eu mandei mal Agora eu tenho que fazer o gol Não sabia que o Luizinho era bom em driblar Bora, Iagueira Já colocou a GoPro na testa, agora eu quero ver Bora, Iagueira Bora, Iagueira Faz o gol, Iagueira Não, Iago Mas ele não viu onde meu pé estava indo 1x0 para o goleiro ficar passando Esse daí já estava manjado Bora, então, goleiro Vai lá, Iagueira Golaço Golaço Eu não sei como ele conseguiu fazer isso Mas quando eu olhei, a bola já estava dentro do gol Você não esperava isso de mim, né, goleiro? O goleiro não esperava isso de mim Último chute, Iagueira Saiu para o drible Tentou, deixou o goleiro no chão A bola não saiu ainda A bola de pesaça Que isso? Desaça do goleiro de capacete Tem que mostrar para o Luizinho que eu mereci entrar para a tropa do raio Comenta aí, vai Foi uma bela defesa do goleiro Ele conseguiu se recompor muito rápido Bom, agora é o nosso terceiro desafio Tá vendo aquele icone ali? Eu vou ficar atrás dele O Luiz vai chutar dali E eu vou ter que ir correndo E tentar fazer a defesa Bom, estou aproveitando já que o gol é pequeno E não dá para fazer muita ponte Eu acho que esse desafio dá para sair umas pontes bonitas E eu vou tentar impressionar o Luizinho 3, 2, 1, vai! Caramba, mano! Eu tinha que ter chutado mais rápido Esse goleirão é bem veloz Mas vamos para a segunda tentativa 3, 2, 1, e vai! Isso! Ele pulou bem, mas não pegou Terceira e última tentativa 3, 2, 1, valendo! Caramba! No ângulo de mão trocada Gostei de ver essa técnica Agora eu tive que usar a minha velocidade Porque é difícil Agora vai ser do outro lado E quem vai estar é o Iago Vou colocar o cone aqui E vou sair em velocidade Agora o Iago chuta com a direita Então vai ser difícil É, vamos ver porque desse lado de cá O goleirão vai ter que ir de mão trocada 2, 1, e vai! Parece que ele ativou o modo turbo 3, 2, 1, e vai! Caramba! Parece que eu estou chutando Até em câmera limpa Eu vou dar uma bomba agora Vamos ver como o goleiro de capacete reage 2, 1, e vai! É, goleirão, você mandou muito bem Outro Iago nesse desafio 100% de aproveitamento Vamos ver se no final do vídeo Ele vai me dar uma nota boa Bora agora Mais um desafio Quarto desafio nosso Vai ser o seguinte Eu vou lançar uma com a mão O Luizinho vai ter um toque para dominar E um toque para chutar Depois eu vou uma de quebrada de goleiro E uma do chão E vamos ver quantos gols ele faz em mim Vamos ver, Luizinho! Dominei bonito, mas bati muito mal Vamos para a segunda tentativa Caramba! É, o Luizinho foi na pancada Essa até ardeu Mas vamos agora ao terceiro chute Que que é isso, goleirão? Estava esperando um chute no canto Ele mandou logo debaixo das minhas pernas Fui na maldade Para fazer o gol Agora é a minha vez Caramba! Defesaça, goleirão! O Iago está dando a vida no chute Agora aquela fatiada, vai! Toma! Dominou de letra? Que isso! Bateu e defendeu! Pô, parecia aquela defesa do Cássio na final do Mundial Que ele vem saindo aqui e pega no cantinho Agora do chão, hein, goleirão? Quero ver aquele tapa de qualidade Nossa! Macio domínio Veio correndo, bateu Nem mexeu o goleiro Vamos, mais uma defesa boa E bora para o próximo desafio Eu acho que o goleiro de capacete está de marcação comigo Agora é a especialidade da casa, goleirão Nossa! Nossa! De letra na bochecha Um, toma! Pô, não precisava humilhar de letra ainda Bom, eu saí antes no outro canto Eu acho que ele viu Agora eu vou tentar esperar o máximo que eu conseguir E vou tentar pegar porque o goleiro é pequeno O goleiro é pequeno, mas quando você acerta o cantinho não tem jeito Essa eu aprendi com o Ney Dois a zero para a tropa do raio Para a tropa do raio também não, né, Luizinho? O goleirão já está quase fazendo parte Agora, goleirão, é impossível te pegar É o jeito que eu bato pênalti em todo o campeonato Pode pular Assim não, Luizinho Você acha que eu não assisto os vídeos? Ah, está assistindo o meu canal, né? Eu sabia que em algum momento ele ia dar a cavada Quando ele falou que ia fazer isso na final Sua vez, Yagueira Yagueira, está muito calmo De pênalti é quando a gente vê quem é mais frio O goleirão ou o batedor Isolou Pelo visto eu não estou nada frio Segunda cobrança Tranquilo, fiz o jeito Neymar aqui Porque eu não podia mais fazer feio nesse vídeo Pensei que agora ele ia ficar com medo de jogar muito no canto E mandar para fora Fiquei no meio, mas ele bateu no canto Olha, Yagueira, na gaveta esquerda Vamos Eu sabia que você ia bater o ar Mas o goleiro... Virou o pé e pegou bem na minha mão que está machucado Ei, Luizinho, coloquei a câmera na cabeça Só que assim, eu estou sem ideia para o último desafio Eu já tenho um desafio perfeito É aquela, né, Luizinho? A famosa bicicleta Eu vou dar cinco bicicletas e eu quero ver quantas você defende Eu vou lançar para o Luizinho e ele vai tentar dar a bike Primeiro lançamento, manda a bola, Yagueira Foi literalmente um raio, eu não vi nem a cor da bola Pô, ele é bom na bike mesmo Nenhum goleiro nunca pegou uma bicicleta Eu acho que se eu pegar a bicicleta Eu vou entrar para a tropa do raio Essa eu fiz um pouco mais difícil para ele Fiz a bola aqui cá no chão na frente dele Porque eu sei que isso mata qualquer goleiro Não dei nem o tempo, quando eu fui fazer assim Ela bateu no chão e já era gol Vamos, Alves! E capacete! Foi na cara Caramba! Agora eu entendi porque ele é o goleiro de capacete Ele defendeu minha bicicleta usando capacete Mano, eu nem vou dar a última bicicleta Você está aprovado para a tropa do raio Yeah, vamos! Semana que vem começam nossos treinos E eu espero muito ver você nos campos e nas quadras com a gente Para a gente poder fazer história Fechou? Muito obrigado pela oportunidade E vamos goleiro de capacete na tropa do raio Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal Valeu, falou e tchau!